Ô, Fabi, me conta, vocês estão juntos há muito tempo, né? Então, a gente tá junto há quase 15 anos, Tatá. Que? Eu vou me tocar disso, eu fiz aniversário semana retrasada. Ai, parabéns! Parabéns! Aí eu fiz 29 anos, e aí eu falei assim, tá chegando os 30, né? Já começa a bater aquele... Ai, tá todo mundo... Você é de 93 também? Aham! Ai, a gente também! Ai, então, aí eu falei, tá chegando os 30, eu ganhei até um bolo, 29 é quase 30. Não precisava, né, ter o 30 ali pra lembrar. Aí eu falei, eu conversando com ele assim, eu falei, nossa, ano que vem é 30 e tal, que dá uma pesada. Aí eu fiz assim, ano que vem vai fazer metade da minha vida que eu tô com você, porque eu tô com ele desde os meus 15 anos. Caraca, que loucura! Aí eu falei, aí pesou. Aí eu falei, caraca, é tempo mesmo. Vocês conheceram no colégio, então? É, eu tinha 15, eu tava no colégio ainda, ele já tava na faculdade. Já tava na faculdade, né? A gente se conheceu por um amigo no prédio, que morava no meu prédio, ele não morava lá. Mas aí a gente se conheceu por um amigo. Caraca, mas em São Paulo. Em São Paulo. Tudo em São Paulo, tá. Tudo em São Paulo. É, eu nasci só daqui, assim. É, minha mãe foi faz uns 8 anos pro interior. Mas aí a gente se conheceu por um amigo em comum, numa festinha. E aí rolou isso. E aí rolou. E aí a gente ficou, já na primeira vez a gente ficou junto. E foi aquela coisa, né? Aquela enrolação de começo, ficando, ficandinho, tal. Vai e volta. Aí eu viajei, eu fiz um intercâmbio de 6 meses pra Austrália. E na mesma época ele fez um intercâmbio pro Canadá. Então foi meio que assim, ah, somos amigos, né? Cada um vai viajar. A gente não namorava nem nada. Mas a gente se falava quase todo dia, né? Ele lá e eu do outro lado do mundo. Mas a gente se falava quase todo dia. Então a gente ficou muito amigo nesse tempo. Aí voltamos, tal. Deu um tempo e a gente começou a namorar. Então foi seu primeiro namorado e único? Foi. Único, único. Não. A cara dele assim, o quê? A gente terminou uma fase. Ah, tá. Vocês não ficaram... É, depois de acho que uns 3 anos de namoro, mais ou menos, a gente terminou. E ficou acho que uns 4 meses só separado. Ah, entendi. Mas foi um término assim, briga. E aí eu falei, vou curtir a vida, né? Ah, tudo que eu não me entendi, eu vou curtir agora. Porque foi um término que eu achava que não tinha volta mesmo. Então pra mim foi assim, acabou, acabou. Temos que seguir em frente. Então, fui curtir minha vida, tal. E aí 4 meses depois, alguém me chamou pra conversar. Ah, você chamou? Me chamou pra conversar. Falou, ó... Ele viu que não dava pra viver sem mim. Ai, gente! Amei! Gente, mas vocês combinam muito. É, né? Muito. Muito. Assim como eu acho que a Nina e o Gui também, tipo... De personalidade mesmo, né? Cara, não sei explicar, assim, olha os dois, eu olho vocês quatro, assim, e os quatro são a mesma vibe, parece que tudo é equilibrado. E ele e o Gui são amigos, né? Sim! Então tem toda... Tipo, eu e a Nina somos muito amigas, muito próximas, e ele e o Gui são amigos. Então, tipo, juntou mais ainda, gente. Mas eles são amigos depois de... Antes! Antes! Lembra, a Nina contou que vocês que apresentaram... Ela conheceu também, é, conheceu por ele também, pelos amigos dele, e aí a gente que fez eles ficarem juntos, entendeu? Ah, tá, verdade, tá, tá. A Nina contou, lembrei disso também. Eu lembro que deu uma... Não, mas vocês são muito tipo aquele grupinho de amigos, assim, sabe? Que eu penso num, já penso em todos. E a gente tá meio que sempre junto, assim, então... Tá, e aí vocês voltaram depois de quatro meses. Depois de quatro meses a gente... Inclusive, gente, esse é o tema do meu livro. O primeiro e o segundo é a nossa história. É um romance sobre a nossa história. Que é o da Amor à Primeira Vista. Você acredita mesmo em Amor à Primeira Vista. E o... Você acredita mesmo em Segunda Chance. Que é a volta do relacionamento. Como você pensou em escrever um livro? Cede, tipo, tô passando por uma coisa e escreve? Então, não. Eu sempre gostei muito de ler. Sempre amei muito ler. E sempre escrevi, mas assim, tinha diário, tal, não sei o que. Mas nunca pensei que eu ia escrever um livro na minha vida. Porque, sei lá, a gente pensa que é uma coisa muito distante, assim. E aí, teve uma época que tava sendo muito lançamento de livro de influenciador. E as editoras começaram a entrar em contato comigo. Ai, vamos lançar livro e tal. E eu falava, gente, mas faz livro do quê? Tipo, eu vou falar do quê num livro? E aí, ah, vamos fazer um livro de fotos, de imagens, de decoração, ou de maquiagem. Enfim, alguma coisa nesse sentido. E eu falava, não. Aqueles livros bonitos, sabe? Que tem capa dura e tal. Que tem capa dura, eu adoro. É, adoro. É, capa dura que deixar a mesa, né? Mesa de centro. Eu falo, tá, lindo, mas não é o livro que, tipo, eu quero, sabe? Eu gosto de ler. Eu gosto daquele livro que você, tipo, vira madrugada pra ler o livro. Que você devora o livro. Eu falo, se eu for fazer um livro, eu quero que seja isso. Eu não quero um livro só pra pessoa ter ali pra decorar a casa. Não faz sentido pra mim. Aí, passou um tempo, fiquei pensando nisso. Aí eu falo, tá, mas eu podia fazer um livro sobre o quê? Aí eu comecei a pensar em alguns temas. E aí, um dos temas, eu falei, ah, sobre o nosso relacionamento. Falei pra ele. A gente já tinha voltado, né, na época. Aí eu falei, ah, podia fazer sobre o nosso relacionamento. Aí ele falou assim, ai, nada a ver. Imagina, né? Ele não gostava muito de aparecer ainda na época. E aí, eu falei assim, não, calma. Deixa eu te explicar o que seria esse livro. Sentei na frente dele e escrevi uma página, assim, de um caderno. Falei, ó, é isso que eu imagino. Você meio que estruturou o livro. Não, eu escrevi um pedaço, tipo, que hoje é o prefácio do livro. Prefácio? O prólogo. O prefácio do livro. Acho que é o prólogo, né? Que é o que antecede o começo do livro. E aí, eu escrevi e mostrei pra ele, assim, é isso, assim, essa é a minha ideia. Aí ele falou, escreve, faz. Aí eu escrevi alguns capítulos pra começar e voltei numa editora, né? Que é a minha editora hoje. Qual que é? A Planeta. Aí eu voltei e falei assim, olha, se for pra fazer um livro, eu quero fazer isso. E apresentei pra eles. Aí eles amaram a ideia. O livro pronto já? Não, não, tinha, tipo, uns quatro capítulos só. Aí eles amaram a ideia e falaram, então, então bora. Aí eu levei dois anos pra escrever o livro. Escreveu tudo sozinha? Tudo sozinha. E aí, como é que é? Você escreve e manda pra alguém corrigir? Mando pra alguém corrigir. Capítulo por capítulo, assim. Então, eu escrevo um capítulo, mando pra alguém. Aí a pessoa corrige e também me dá uns feedbacks. Tipo assim, Fabi, quem é fulano que você não tinha mencionado a pessoa antes? Eu, ah, é verdade. Aí eu vou, volto. Não explicou, entendi. É, porque às vezes você vai escrevendo, você vai se perdendo, né, na história. E eu sei a história na minha cabeça. Quem tá lendo de fora vai ver de uma visão diferente. Então, tem esses feedbacks. Ou tipo assim, ah, eu acho que você podia explorar mais esse cenário. Ou você podia explorar mais, falar o que você sentiu naquele momento. Então, tipo, eu tenho esses feedbacks pra dar uma revisão. Aí eu reviso tudo, vou editando. E quem corrige é a própria editora. Da editora, é. Alguém da própria editora. Ah, entendi. E esse seu livro fala da sua história mesmo. É, da minha história. Fabi. Verídico. Verídico. Não é nomes... Não, é assim, é a minha história mesmo. Então, eu dou nomes das pessoas que participam. Eu tive que pegar autorização de todo mundo. Porque, né, eu tô contando coisas das pessoas. E eu até falo assim, lógico. Tudo ali foi contado sobre a minha visão. Uma minha visão e minha visão de há 15 anos, quando toda a história começou. Então, tem algumas coisas ali de brigas, de tudo. Que é, assim, a minha visão. E toda a história tem três lados, né? De um, do outro e o que realmente aconteceu. Então, eu sempre falo, gente, é a minha visão. É a minha visão daquela época, de que passou por tudo aquilo e tal. E aí foi lindo, assim. Só que desde o começo eu falava, vai ser uma trilogia. Porque vou dividir a história, né? Até hoje tem dois. E o terceiro eu ainda tô meio que vivendo, né? Porque o primeiro livro foram os primeiros cinco anos. Tá. Da nossa história, assim. Aí o segundo... Tô animando. É meio que os outros cinco, assim. Aí ainda... Eu falo, os outros cinco eu ainda tô vivendo, né? Eles ainda estão acontecendo. Eu preciso de um pouco mais de tempo pra poder escrever sobre tudo isso. E foi sucesso de vendas, né? Os dois. Foi. Os dois viraram bestsellers. E aí eu lancei um terceiro, mas que não tem nada a ver com eles. É um de crônicas, que eu lancei no finalzinho do ano passado. Que é o... Eu tô com eles ali, né? Ah, traz aqui. Ai, que lindo. Eu trouxe pra vocês. Ai, obrigada. Ai, eu adoro ganhar livro, gente. Esse é o primeiro. Que lindo. Que é o Você Acredita Mesmo em Amor à Primeira Vista. Olha, gente. Que lindo. Nossa, e como que faz pra pensar em tudo, tipo, na capa e tal? Olha, a capa desse primeiro, eu não tinha muita ideia, assim. Eu já tinha o título. Meio que na metade do livro surgiu o título. E aí... É... Ai, ganhamos os três! Os três! E aí, a própria editora sugeriu várias opções de capas e layouts diferentes e tal. Eu também mandei alguns livros que eu gostava e como sugestão. Esse é o novo que eu falei, que é o de crônicas. Ele não é a continuação desses, é totalmente... Tá, é uma outra parte. Uma outra... É. Textos soltos. E aí, eu falei um pouco sobre a gravidez, um pouco sobre a pandemia, porque eu escrevi nesse último ano, que a gente tava nessa loucura de... Ah, Vivendo a Gravidez. Você escreveu. Ai, que lindo esse livro. Aí, Chama Vida não é uma linha reta, porque é sobre vida, sobre todos os variados temas da vida, assim.